Olá gente bonita e organizada do Ministério da Criança, tudo bem? Se você é novo por aqui, meu nome é Tatiane Morato e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu tenho a honra e o imenso prazer de receber aqui no canal a líder departamental do Ministério da Criança e do Adolescente, Vânia Moreira. Agora se você acompanhou a Semana Santa Online, já está bem mais íntimo dela e a conhece como Tia Vânia. Aliás, se você quiser deixar um recadinho aí pra Tia Vânia, fique à vontade, com certeza ela terá o maior prazer em responder. A Vânia tem feito um trabalho maravilhoso com os nossos pequenos que tem atingido aí o Brasil inteiro. Está aqui pra conversar com vocês um pouquinho e esse vídeo é especial não só pra galera do Ministério da Criança como também pros papais e pras mamães. Então, cheguem mais! Vânia, é com você! Olá, gente bonita e organizada do Ministério da Criança! Tudo bem com vocês? Comecei desta forma porque sei que a Tati começa sim os vídeos dela. Tati, muito obrigada pelo convite, querida, por estar aqui com você no seu canal podendo compartilhar algumas coisinhas a respeito de como estudar a Bíblia com as crianças. Sabe, queridos, a primeira coisa a ser considerada é a idade das crianças. Cada faixa etária aprende coisas novas de uma forma diferente. Por exemplo, crianças menores aprendem mais visualizando enquanto ouvem. Por isso, não vai adiantar ficar lendo e lendo. É sempre necessário mostrar algo para ilustrar a história, para que ela fique bem legal. Não desista na primeira, nem na segunda e nem na terceira tentativa. Crianças geralmente tendem a ter dificuldades para assimilar novos hábitos. O que eu quero dizer? Por exemplo, na hora do culto familiar. Se você não tem este hábito, talvez fique complicado fazer a criança ficar quieto naquela hora. Parece que naquele momento eles querem fazer tudo. Correr, comer, brincar, mostrar, falar, gritar. Menos prestar atenção. E talvez isto frustre você, você que deseja estudar. E aí você diz, ah, eu não consigo estudar a lição para o meu filho, a Bíblia com o meu filho. Mas é assim mesmo. Persista com carinho. Vai ensinando aos poucos. Quem sabe um novo item a cada dia. E aí ele vai agregando e vai compreendendo como deve ser este momento. E tornar este momento especial. Porque não pode ser nada chato nem enfadonho. E uma outra dica que eu posso deixar com vocês é para que sejam criativos. Abuse das histórias. Mude o tom de voz. Conforme a história, fale baixinho. Outras, já imposte mais a voz. Faça o barulho dos pássaros. Veio-se na história com ter pássaros dos bichinhos. Ah, eles vão se encantar. Tenha paciência. Pois eles vão pedir para você repetir várias e várias vezes a mesma história. Sabe, esta é uma forma boa para nós podermos estudar a Bíblia, a lição da escola sabatina com os pequeninos. Conforme eles vão crescendo um pouquinho, você pode já ir agregando alguns detalhes a mais. Foi pensando nisso que nós, líderes do Ministério da Criança, resolvemos criar um cartão interativo, principalmente nestes momentos em que estamos de quarentena, para que pudesse facilitar o seu trabalho aí na sua casa. Basta dar um clique e você já tem acesso ao estudo bíblico. São estudos bíblicos apropriados para a idade deles. Nós fizemos para os adolescentes também. Fizemos também um cartão para pais e professores. Então, nós elaboramos quatro cartões ao total. Sendo pais, professores, um cartão de crianças, um cartão de adolescentes. E um cartão para crianças e um cartão para adolescentes. Qual é a diferença? No cartão de pais e professores, também tem ali um curso de liderança. Que não é só focado aos professores e coordenadores da Escola Sabatina, mas aos pais também. Afinal de contas, nós somos, eu sempre digo assim, né? Que nós somos uma equipe. Um ajuda o outro, né? Claro que a responsabilidade maior é dos pais estando com eles durante a semana e os professores aos fins de semana na Escola Sabatina. Mas, nós somos uma família. Todos nós temos responsabilidades, né? E um dia o Senhor irá cobrar isso de nós. Entregarmos os nossos preciosos para eles. Então, por isso, vale a pena investir nos nossos pequenos e nos nossos adolescentes. Estes cartões foram pensados neles. De forma atrativa, para que eles pudessem estudar a Bíblia. E assim agregar cada vez mais conhecimento. E por que não compartilhar este estudo com os seus amigos? Aqui na União Central, nós temos feito isto e tem tido muito sucesso. Louvado seja Deus por isso. Onde as crianças e os adolescentes têm adquirido o gosto em estudar e compartilhar aquilo que aprenderam. Se você não conhece, a Tati tem acesso aos cartões que eu estou aqui falando para vocês. E ela poderá compartilhar. Nós fizemos justamente para isso. Para que você tivesse acesso principalmente nestes dias em que estamos em casa guardadinhos. Eu espero que vocês estejam bem aí na sua casa. E nada melhor do que ter momentos especiais com Deus e com a sua família. Estas são as dicas que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Gostaria de orar com vocês neste momento. Senhor Jesus, como te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos entrando em contato com professores, coordenadores, pais, tão especiais, tão especiais, que sempre estão em contato aqui no canal da Tati. Ó Senhor, que o Senhor possa ser com cada um. Que o Senhor possa trazer conforto àqueles que estão angustiados. E que o Senhor possa trazer paz ao coração. Que o Senhor também possa dar sabedoria de como melhor ensinar os nossos pequenos para que eles sejam verdadeiros discípulos do Senhor. Nos abençoe, portanto, uma bênção especial sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Até mais. Vânia querida, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço de coração pelas suas dicas. Por você ter parado aí um tempinho para falar com a gente. Pelas suas orações por nós. Que Deus também te abençoe. Que você continue fazendo esse lindo trabalho. E claro, né? A gente quer mais Tia Vânia na nossa casa. E os cartões que a Vânia comentou já estão no blog. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo. É só clicar e você terá acesso a todos os cartões. Não deixem de compartilhar esse vídeo com outros líderes do ministério. E principalmente com mamães e papais. Para que a gente seja aí uma força. Orando, estudando a palavra de Deus. Principalmente nesses tempos difíceis. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!